Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Julian e estamos aqui para mais uma aula de English. Só para conferir, está gravando, certo? Então, pessoal, o que eu tenho de tópico que você lê, certo? What do you read? Então, para iniciar a nossa conversa, eu irei apresentar diferentes gêneros textuais, certo? Associando esses textos textuais aos diferentes propósitos de leitura. E também desenvolver habilidade de leitura em inglês, usando estratégias. Mas quais estratégias? O uso de conhecimento prévio sobre os gêneros textuais. Então, é isso que eu tenho para vocês nesta aula de hoje e também na aula da próxima semana. Só que, para alcançar o meu objetivo geral, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco objetivos específicos de aprendizagem. O primeiro é quatro objetivos específicos de aprendizagem. O primeiro é identificar diferentes gêneros textuais em inglês. Associar propósitos de leitura com o gênero textual. Reconhecer a importância do conhecimento prévio para a leitura. E, por fim, usar estratégias de leitura para que? Obter informações dentro de textos. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, a leitura em si é uma coisa constante. Tudo bem? Nós não podemos parar de ler. Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Vocês, queridos alunos, já pararam para pensar no que ler todos os dias? Alguém já parou para pensar nisso, gente? Então, todos os dias, temos que ler, ou a gente lê, muita coisa, certo? Então, a gente lê vários tipos de textos, ou seja, mais diferentes textos. Por exemplo, lemos o número e o itinerário do ônibus, que nos levam ao trabalho. Passamos os olhos pelas manchetes dos jornais da banca. Não sei se tem gente ainda que tem costume de ler o jornal da banca do jornal. Eu gosto, acho uma coisa bem legal. Também lemos rótulos de remédios, ou algumas outras coisas. E também preços dos produtos no supermercado. Falando em preço do supermercado, eu fui no supermercado ontem e foi complicado, porque eu vi o arroz estava 31 reais, se não me engano. O óleo estava 8, 9 e o feijão estava mais ou menos 7, 8. Então, está um pouco complicado. Mas vamos lá. Também o cardápio de um restaurante, as placas das ruas, etc. Também eu tenho costume, ou nós temos costume, de ler revistas, jornais, manuais de construção, a bula de remédio e receitas culinárias. Tudo bem? Então, temos as mais variadas necessidades e também objetivos de leitura. Ok, gente? Então, vamos lá. Aqui, estamos falando do que lemos na língua portuguesa, tudo bem? Só que em outras línguas, você verá que não é muito diferente, tudo bem? Os objetivos e necessidades de leitura são bem parecidos, tá, gente? O porquê são parecidos? Porque a gente vive, né, num mundo globalizado. Ok? Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu tenho é identificando os diferentes gêneros textuais. Então, vejamos a seguir alguns gêneros textuais que faz parte do nosso dia a dia. Apesar de estarem em inglês, eu, o seu professor, eu tenho certeza de que você não terá nenhum tipo de dificuldade para identificar nenhum desses textos ou gêneros de textos, pois esses textos são bem semelhantes aos mesmos gêneros na língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Então, gente, vocês vão perceber, aqui é o Pizzeria da Mia, a pós-p-s é da, 4926 é o número do endereço, só que no Brasil é o nome da rua, depois o número. Em inglês é o contrário. Avenue é a Avenida Cordel 4926. Aqui é a cidade, São Paulo, em Boa Sul, Tavolão da Serra, Mogi das Cruzes, e MD é o estado, SP, São Paulo, RR, Roraima, AM, Amazonas, e 20814 é o CEP, ZIP Code, ZIP Code, 20818, 301, 7186427, é o quê? É o número de telefone, só que 301 é o código diário, né? Aqui em São Paulo é 11, Rio de Janeiro é 21, Paraná é 41, certo? 7186426 é o número local, certo? Beleza. Só que o e-mail não foi dado, tá? Beleza, vamos continuar. Aries, March 21, ou March 21, ou March 21, from March 21 to April 19, the sign of the RAM is traditionally adventurous, courageous, enthusiastic, and confident. The sign of the RAM is traditionally adventurous, courageous, enthusiastic, and confident, certo? Então, o sinal, né, o desenho do me-ram, entendeu? É tradicionalmente o quê? Aventureiro, corajoso, entusiástico e confident, certo? Dá pra confiar na pessoa, porque a pessoa é do bem. Taurus, olha aqui, Taurus, é o quê? O sinal do do bolo. Começa 20th of April, dia 20 de abril, vai até May 20th, certo? 20 de maio. Traditionally patient, reliable, warm-hearted, and persistent. Tradicionalmente, paciente, dá pra depender na pessoa, porque a pessoa faz o que permite, coração bom, e persistent. Gemini, ou Gemini, começa no 21st of May, e vai até no 21st of June. The sign of twins, gêmeos, né, is traditionally adaptable, communicative, witty, intellectual, and eloquent. Certo? Vamos continuar. O texto 3, London, weather forecast, Saturday, September 25th, mostly sunny, high, low, 60 degrees Celsius, que é mais ou menos 60 degrees Fahrenheit, 7 degrees Celsius, mais ou menos 44 degrees Fahrenheit. Então, gente, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente mede a temperatura usando Fahrenheit. Então, vamos conferir a referência entre Fahrenheit e Celsius. CELSEAS.